Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel dessa vez monto para vocês o sistema de ancoragem debreável chamado Joker o Joker ele serve para que você monte um sistema debreável duplo ou seja, se você tiver com problema em um dos lados você tem o outro lado livre, você pode pegar o outro lado, desbloquear e descer a pessoa do lado que ela estiver com problema da mesma maneira que se você tiver problema deste outro lado você também poderá desbloquear um lado para descer a pessoa ou seja, você pode debrear dos dois lados o sistema Joker de acordo com a Hope Week é feito de uma maneira e de acordo com um amigo é feito de outra eu vou estar passando para vocês os dois métodos porém, testei os dois métodos e eles funcionam muito bem tanto faz um ou outro, os dois dão certo o sistema Joker serve para que possa agilizar as descidas dentro de um cânion no Brasil ele não tem serventia praticamente nenhuma a não ser que você esteja com vários novatos dentro de um cânion e tenha que descer rapidamente ele é mais utilizado em lugares onde tem neve ou seja, o cânion é gelado mesmo com pouca gente as pessoas tem que agilizar a descida e já existem sistemas debreáveis duplos que tem mais eficiência que o Joker estou passando para vocês o Joker apenas para vocês aprenderem e ser mais uma coragem para constar no currículo para criar o sistema, primeiramente você deverá colocar uma malha rápida fechada onde será o seu ponto de ancoragem no caso desse aqui, essa tubular poderia ser uma chapeleta ou mesmo uma tubular passada em volta de um ponto de ancoragem natural então você irá pegar o mosquetão HMS e você tem duas escolhas uma é utilizá-lo aqui e a outra é utilizá-lo ao lado do seu mosquetão de malha rápida eu prefiro utilizar ao lado do meu mosquetão de malha rápida pois a corda irá passar por aqui e irá ficar mais fácil na hora de debrear então vamos lá após colocar o seu mosquetão HMS você irá virá-lo de cabeça para baixo e colocar dois freios 8 virados assim no seu mosquetão após fazer isso, você irá pegar a corda e passar ela dentro da sua malha rápida e descê-la até no chão sendo que o outro lado dela também deve ir até o chão passada a corda por dentro do seu mosquetão de malha rápida você tem que ter em mente que os dois lados estão chegando no chão pois você irá precisar de um lado inteiro caso precise debrear alguém e aí você irá passar uma corda por um lado, igual você faz rapel e a outra corda pelo outro lado após fazer isso, você irá pegar um mosquetão e colocar na argola do seu freio e colocar do outro lado também isso serve para que não se solte caso alguém chegue aqui e puxa a via pronto, o seu sistema debreável já está pronto e permite que você desça de um lado ou do outro caso você precise debrear alguém você irá retirar este mosquetão do lado contrário ao qual a pessoa está descendo liberar a via aqui por dentro e após liberar a via, você irá debrear o seu amigo que estará nesta via e o peso dele fará com que a corda vá descendo aos poucos um erro que cometeram ao montar este sistema foi que quando duas pessoas descem uma de cada lado desta via e está a mais de um metro da outra olha o que acontece o sistema fica de lado com o sistema ficando de lado ele fica roçando na parede de onde você está descendo olha só, duas pessoas uma descendo de um lado, uma do outro o sistema vira qual a solução que eu arrumei para isso? ao invés de passar uma corda para um lado e uma corda para o outro, você pode tranquilamente passar as duas cordas para o mesmo lado não altera em nada o seu sistema passando as duas cordas para o mesmo lado você irá ajustar o sistema e colocar o mosquetão ao entrar duas pessoas na via e uma puxar para um lado e para o outro o seu sistema irá ficar paralelo à pedra caso necessite debrear alguém vamos fingir que a pessoa está do lado de cá você irá soltar o seu mosquetão pegar esta parte e retirá-la do seu freio e o peso da pessoa fará com que ela vá descendo é isso aí se você gostou do vídeo não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal valeu! e aí a status a a a a a a a a a E aí